No Mercadão de Carnes Ômega os preços são incríveis, eu tava perguntando o segredo, porque tem que ser segredo, é parceria. É parceria com os melhores frigoríficos do Brasil, com a Sadia, a Aurora, todo mundo tem parceria, por isso eles praticam preços assim, olha, coxão mole, patinho, coxão duro, 3,90 quilos, eles só vendem por peça, aí os meninos aqui no balcão vão limpar, vão deixar prontinho pra você congelar. Pode fazer a embalagem de meio, meio quilo se eu quiser? Pode, de acordo com o que o freguês quiser. Moído, em bife, do jeito que você... Exatamente, do tipo de consumo. Legal, do jeito que você precisar. É contra filé que você tá procurando? Tem contra filé aqui, maravilhoso, olha, fresquinho, 4,99 o quilo, eles também só vendem a peça. Aí você vai encontrar produtos Aurora, produtos Sadia, tudo pra temperar o seu churrasco, pra deixar bem gostoso. E vamos dar uma olhada aqui, tem também alcatra com picanha, cadê ela? Alcatra com picanha, tá aqui o preço dela, 4,99 o quilo. Aí os meninos separam a maminha, separam a picanha. Prontinho pro consumo, pro seu churrasco ficar 10. Pro seu churrasco ou pra você congelar lá em casa? Agora, se você tá procurando salchicha, linguiça, os maturados, olha os maturados aqui, gente, os maturados estão prontinhos pro seu super churrasco. Olha quanta coisa, tem filé mignon, tem picanha, maturada, tudo que você precisa. Agora, Aurora linha é completa. Vamos passar aqui, ó, salchicha Hot Dog Aurora, 1,99 o quilo. Não precisa levar o pacote fechado, não, eu posso fazer de 1 quilo, de repente? Pode, pode. Pode? Pode. Estacionamento em todas as lojas? Com estacionamento, aceitamos todos os cartões, Red Shop, tá tudo pro seu conforto. Você vem aqui, você vai ser muito feliz. Vale a pena, 87801, 2 de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, domingo, das 7 às 13 horas. Avenida Itaberaba, 2048, rua Tenente Coronel José Joaquim de Arruda, 452. Mercadão de Carnes Ômega, olha só o capricho, tem muita coisa pra você. Só falta você vir conferir.